Item 17, processo 48.524.55.2007, dígito 30. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela INXU, geradora e comercializadora de energia elétrica S.A., com vistas a afastar penalidades regulatórias e contratuais referentes ao cronograma da PCH, INXU. O diretor Lator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação rural. Em 28 de março de 14, INXU, geradora e requeriu alteração de cronograma e do CER, e reconhecimento da excludente responsabilidade em face à revogação em 18 de 11 de 14, do disparo de 2838, de 13, que aprovou o projeto básico da PCH, INXU, em 25 de 14, INXU, geradora e requeriu a concessão de medida cautelar, a fim de afastar penalidades regulatórias e contratuais até a deliberação do pedido de prorrogação de cronograma e da excludente responsabilidade. Por ocasião do sorteio público ordinário realizado em 19 de maio de 14, o processo veio à minha relatoria. Em 9 de julho de 14, a resolução autorizativa 4.738 concedeu a declaração de atividade pública para fins de desapropriação em favor da empresa INXU, geradora das áreas de terra necessárias para a implantação da PCH, INXU. Em 16 de julho de 14, por meio de disparo de 2677, a SCG autorizou a alteração da instalação de transmissão de interesse restrito da PCH, INXU, e o mesmo ato definiu o ponto de conexão via seccionamento da LT 138, que conecta o PCH Baruito, ASE Campo Nova dos Paracís, localizado a 1,19 km da PCH Baruito. Em 11 de julho de 14, a SCG consultou, então, a SEM sobre o pedido de postergação do SER. Em 20 de julho de 14, em resposta à consulta, a SEM se manifestou quanto ao pedido de alteração de cronograma por parte da INXU, enquanto vendedor do LER, número 5 de 10. Em 19 de julho de 14, por meio de nota TEC 406, a SCG analisou o pedido de alteração de potência da PCH, INXU, bem como do pedido de alteração da data de início de operação comercial e início do fim de suprimento do SER. Em 14 de 10 de 14, diante dos termos da nota TEC 406, a INXU geradora apresentou nova manifestação requerendo conhecimento de 7 meses de excludente de responsabilidade no que se refere à atraso de implantação da PCH INXU. Em 6 de 11 de 14, a INXU geradora apresentou o memorial técnico em que reafirma a solicitação de prazo de implantação da PCH INXU decorrente de excludente de responsabilidade. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Antônio Eugênio Vieira, representante da INXU, geradora e comercializadora de energia. Bom dia a todos. Cumprimento os diretores e demais integrantes da mesa. Como apresentado, o pedido trata-se de uma postergação do prazo de início de operação comercial da PCH INXU, que foi contemplada no leilão de energia de reserva de maio de 2010 e, por ser uma usina clássica de derivação, praticamente a obra de implantação se realiza em três fases. A primeira fase é a parte de estrutura de barramento, a segunda é o canal de adução e a terceira, na conclusão da fase da casa de força. Quando no início das obras de construção do empreendimento, identificou-se a inviabilidade técnica do projeto básico original, em virtude do solo da região ser de arenito, o que inviabilizava a construção do barramento na posição original. Em razão dessas condições geológicas e morfológicas do solo da região, necessitou-se de um novo estudo e aprofundamento do projeto em termos de engenharia. Isso fez com que a solução técnica encontrada foi o deslocamento do eixo de barramento para uma nova posição, o que forçou, inclusive, a aquisição de novas áreas na margem esquerda do rio, inclusive, a necessidade de requerimento de declaração de utilidade pública. Embora a alteração do projeto resultou em um atraso na implantação do empreendimento como um todo, é importante constatar que a alteração trouxe um aumento da potência instalada do empreendimento. O que é um ponto positivo, porque a lei, a própria lei 9.074, de 1995, ela exige o aproveitamento ótimo dos empreendimentos hidrelétricos. Então, a alteração do projeto como um todo, permitiu, em última análise, agregar mais potência ao empreendimento, o que dará mais flexibilidade para o atendimento de ponta. Essa alteração, em razão de fato superveniente, de condição morfológica do solo, é importante constatar que isso é um fato de força maior, que não é imprevisível, inevitável, que fugiu do próprio controle do empreendedor. Tal pedido de alteração foi protocolado na ANEL em 22 de fevereiro de 2013. E cerca de seis meses depois, em agosto de 2013, a ANEL publicou o despacho 2.838, o qual aprovou o novo projeto. Surpreendentemente, em novembro de 2013, ou seja, 98 dias após a aprovação do projeto, a ANEL revogou, sem aviso prévio e sem respeitar os princípios do contraditório da própria defesa, o despacho 2.838, que havia aprovado o projeto básico. Com esta revogação, o processo de aprovação do projeto teve que ser reiniciado. E somente 437 dias após o protocolo, ou seja, em 5 de maio de 2014, foi finalmente aprovado o projeto para o meio do despacho 1.369, de 2014. O argumento para a revogação da ANEL baseou-se no fato de que, pela portaria, por uma nova portaria que foi publicada em maio, se não me engano, em maio de 2013, entendeu-se que toda aprovação de projeto deveria ser tramitada junto ao Ministério de Minas e Energia. Então, isso fez com que o despacho originalmente aprovado fosse revogado. A empresa entende que a revogação desse despacho está evado de ilegalidade e não atendeu às normas de organização da própria ANEL, pois deveria ser dado ao empreendedor a ampla defesa e o princípio do contraditório. Isso porque o próprio posicionamento do próprio empreendedor entender que essa revogação não deveria ser aplicada, uma vez que a portaria do MME teve vigência posterior ao pedido do protocolo que solicitou a alteração do projeto básico, que ocorreu lá em fevereiro de 2013. Da mesma forma, o edital que rege o lelão de energia de reserva de 2010, o lé número 05-2010, ele, na sua cláusula, determina que qualquer alteração de projeto deve ser submetido exclusivamente à ANEL, e não há previsão da transmitação da alteração passar pelo Ministério de Minas e Energia. O fato é que a revogação desse despacho trouxe uma enorme insegurança jurídica ao empreendimento e retardou as obras, inclusive com a paralisação de obras. O que nós podemos constatar como um todo é que, embora o empreendedor seja um produtor independente de energia, que possa, na primeira análise, entender que ele deve assumir os riscos da construção, a alteração técnica do projeto foi decorrente de força maior, fato imprevisível e que não poderia ser evitado por parte do empreendedor. Mesmo considerando a necessidade de alteração do projeto, o fato é que a alteração do... o atraso na aprovação do projeto não foi decorrente de culpa exclusivamente do empreendedor, mas sim de uma... mas sim em decorrência de uma interpretação equivocada por parte da ANEL, que revogou um despacho que anteriormente havia aprovado o projeto. Também não se pode alegar que a alteração do projeto deu-se por falta de análise adequada do projeto. De fato, o empreendedor realizou todos os estudos à época, mas somente após o início das obras é que se constatou um solo inapropriado para o empreendimento. A alteração do projeto, apesar de ter levado a um aumento de custo por parte do empreendedor, trouxe uma maior eficiência energética para o empreendimento, melhorando o aproveitamento ótimo da PCH. Também não se pode alegar que o empreendedor demorou em protocolar o projeto. O fato é que quando se altera um projeto dessa natureza, que compreendeu na alteração do eixo de barramento, teve-se a necessidade de adquirir novas áreas, realizar novos estudos de topografia e geologia, obter novas licenças ambientais, enfim, um processo que é normal em alteração de projeto de PCH. Isso tudo, o projeto, o empreendedor, levou cerca de 12 meses, o que é bastante razoável para empreendimentos dessa natureza. Também não se pode argumentar que o empreendedor se beneficiou da alteração técnica. De fato, a alteração do projeto resultou em maior custo de implantação para a empresa, o que foi integralmente assumido pelo empreendedor. Por outro lado, o aumento da eficiência não altera a receita prevista no contrário de energia de reserva, pois, pelas regras do próprio leilão ao qual participou, não se pode alterar a garantia física vendida no leilão. Ou seja, o empreendedor não teve benefícios em relação a essa alteração técnica, foi necessidade efetivamente do projeto. E, por fim, também não se pode alegar que o consumidor está sendo prejudicado com essa alteração do cronograma. De fato, o aumento da potência instalada, pelos cálculos que projetamos, trará um benefício estimado aos consumidores de aproximadamente 26 milhões de reais ao longo do período de 30 anos, admitindo essa potência adicional. Então, nesse contexto, o empreendedor requer a postergação da data do início de operação comercial para concatenar com o prazo em que a ANEL o levou para aprovação da alteração do projeto, que seja mantido o prazo de 30 anos do contrato de energia de reserva, e, por fim, que seja deliberado, por meio de uma resolução, a alteração da potência instalada da PCH em CHU, de 20.600 kW para 21.800 kW. Agradeço. Procuradoria. Os pedidos relacionados aqui à alteração da data de início da operação comercial, postergação da data do início do suprimento, são matérias que não foram examinadas pela Procuradoria, e a nossa avaliação aqui foi em relação às condições de legalidade da alteração da potência, de 20.600 kW para 21.800 kW. Esse ponto foi examinado pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, e entende que essa minuta de resolução autorizativa está em condição de ser deliberada pela diretoria. Após a distribuição, constatou-se que, no pedido de cautelar, o agente fez indevida referência ao processo 48.049-29-2011, que traz o acompanhamento da implantação da PCH em CHU, realizado pela fiscalização de geração. Tal fato acarretou atraso na apreciação do projeto, pois a SCG desconhecia o pedido. Assim, em 13 de junho de 14, a petição, após o desentranhamento dos autos daquele processo e anexação ao presente processo, foi encaminhada à SCG para análise do pedido. Em 28 de março de 14, em CHU, o gerador informou que as obras tinham seu andamento em consonância com o cronograma de implantação, conforme atestos relatórios periódicos enviados à ANEL até o final de 2013, e que fatos alheias à sua vontade iriam impactar a implantação do empreendimento. E assim requeriu que, primeiro, o início da operação comercial das primeiras, primeira e segunda unidades geradoras fosse ergar em cinco meses, contada da data em que o projeto básico vier a ser formalmente aprovado pela MME. O início do fim de suprimento da SER relativamente a cada uma das unidades de geração seja igualmente postergado de forma a coincidir com as novas dados de operação comercial sem redução do prazo de suprimento total e seja afastado qualquer penalidade regulatória contratual durante o período em que for reconhecido a excludente de responsabilidade. Em 25 de 4 de 14, em CHU, o gerador interpôs pedido de medida cautelar em favor da PCA-H em CHU. E aí ela coloca as suas razões. Pelo ponto que está grifado, seja afastado quaisquer penalidade regulatória como forma eu relatei acima. Em 14 de 10 de 14, inconformada nos termos da nota TEC 406 de 14 da ECG, em CHU, o gerador apresentou nova manifestação em que requer o reconhecimento de sete meses de excludente de responsabilidade no atraso da implantação da PCA-H em CHU, em vista da alegada demora do Poder Público pela aprovação do projeto básico da usina, além de prorrogar o cronograma de implantação da PCA-H em CHU, estabelecendo a data de operação comercial da usina para 5 de 12 de 14. Posteriormente, em 6 de 11 de 14, em CHU, o gerador reafirmou o pedido de excludente de responsabilidade no atraso do cronograma de implantação da PCA-H em CHU, requerendo, primeiro, alteração da data de início de operação da PCA-H em CHU em prazo não inferior a 269 dias, com pedida entre a data em que foi protocolado o pedido de alteração do projeto básico 22 de 2 de 13 e a data que foi publicado o despacho de 3.874 de 18 de 11 de 13, o qual revogou o despacho de 2.838 de 13, considerando que o atraso não pode ser imputável a INCHU, gerador, e seja mantido o prazo de 30 anos em início e o fim do suprimento estabelecido no SER, firmado com a INCHU, e a publicação da resolução autorizativa, com visto a alterar a potência da usina de 26,600 para 21,800 kWh em potência instalada da PCA-H em CHU. Em síntese, esse os pedidos da INCHU geradora. Antes de analisá-lo, faço um breve relato dos eventos relacionados à PCA-H em CHU, primeiro em razão do atraso da expedição do autor e, posteriormente, da alteração das características técnicas do projeto, que ensejou o novo pedido de excludente de responsabilidade. Então, quanto à prorrogação do cronograma. O empreendimento sofreu o primeiro atraso devido à demora na expedição do autor e da autorga. Assim, em março de 2012, a INCHU, gerador, alegando o excludente de responsabilidade pela demora da emissão da autorga, solicitou a prorrogação de cronograma de implantação da PCA-H em CHU e a postergação da data de início de suprimento previsto no SER pelo período de nove meses, mantida a vigência de 30 anos. Em 2 de maio de 2012, o Departamento de Otorga de Concessões do Ministério de Minas e Energia informou ao ANEL que a otorga da PCA-H em CHU atrasou 226 dias em relação ao cronograma do evento do leilão em que indicava a previsão de otorga e autorização para o dia 26 de 1 de 11. Em 14 de 5 de 12, a SFG recomendou a aprovação da prorrogação do cronograma da PCA-H em CHU na hipótese da SCG entender que o empreendedor não deu causa à demora da publicação do ato de otorga. Em 11 de 6 de 12, a SCG recomendou prorrogar o cronograma da PCA-H em CHU em 228 dias por força excludente de responsabilidade em deferir o pedido de postergar a vigência do SER. Em 7 de agosto de 12, a matéria foi apreciada pela Diretoria Ecologiada, que decidiu primeiro, deslocar o início do suprimento previsto do SER de 1 de 9 de 13 para 27 de 4 de 14. Alterar o cronograma físico da implantação do empreendimento com reconhecimento de 238 dias de excludente de responsabilidade. Três, determinar ao agente que renove as garantias de fiel cumprimento referente ao empreendimento em questão. Quatro, indeferir o pedido de postergação da vigência do SER para que sua validade também fosse estendida por 30 anos, a contar da nova data de suprimento do SER. Da referida decisão, resultou a resolução autorizativa 3.625 de 12. Assim, as unidades geradoras com operação comercial em 30 de 6 de 13 e 1 de 9 de 13 passaram a vigorar com as datas de 31 de 3 de 14 e 1 de junho de 14 também. Também constou da deliberação o adiamento da data de início do suprimento do SER de 1 de 9 de 13 para 27 de 4 de 14, sem alterar o prazo de vigência do contrato pleito hora reiterado pela requerente. Em resumo, em agosto de 12, a diretoria da ANEL acolheu o pedido de excludente de responsabilidade do agente ao postergar em 238 dias o início do suprimento do SER e aprovar o novo cronograma de implantação da usina em razão da demora da publicação do ato. Quanto ao pedido de medida cautelar, em 25 de 4 de 14, a Enxu geradora requereu concessão de medida cautelar a fim de afastar quaisquer penalidades regulatórias e contratuais até a deliberação do pedido de prorrogação do cronograma e de excludente de responsabilidade. Ora, em análise. Nas suas alegações, a empresa menciona que a CCL comunicou da impossibilidade de aprovação da solicitação de mapeamento dos pontos de conexão da PCH a Enxu, tendo em vista que não está em conformidade com o ato autorizativo da usina. Assim quanto à solicitação de mapeamento do ponto de medição, a empresa anexou o comentário da CCL. No parecer de acesso emitido pela SEMAT, no diagrama de filar, consta a conexão na própria barra da usina e seccionando a linha que interliga a EC Baruíta e a EC Campo Novo dos Paralicistas. Porém, na portaria 527 de 2011, emitida pela MME, consta a conexão da substração elevadora na PCH a Baruíta em 138 e de propriedade da Global Energia, que será interligada a PCH em Xu, através de uma linha de 138. Portanto, para elaborar no parecer de localização, é necessário que a portaria nº 527 seja atualizada contemplando a conexão descrita no parecer de acesso. E, diante do fato, a Enxu requeriu a concessão de medida cautelar, visto que até a data em que protocolou o pedido ainda não havia sido oficializada a aprovação das alterações que tratam o ofício nº 92 do MME. Afirma ainda que o ofício em questão não autoriza de plano a continuidade da implantação da usina e tampouco finaliza a discussão, uma vez que, até o momento, não houve publicação de nova otorga pela NEO autorizando a Enxu geradora alterar as características técnicas da usina e tampouco solicitar modelar do ponto de conexão da usina CCA no INS. Cabe citar três eventos relacionados à Enxu geradora, ocorridos após o protocolo da medida cautelar. Dois deles diretamente relacionados ao seu pedido e ao ofício nº 92 do MME. Primeiro, em maio de 14, SGH publicou o despacho 1.369, aprovando o projeto básico revisado, com potência instalada de 20.6 MW, ficando assim atendido ao item A do ofício nº 92, parte do pedido da PCH em Enxu. Segundo a publicação da resolução 4.738, em julho de 14, que autorizou a desapropriação de áreas de terra necessárias à implantação da usina. E o terceiro evento diz respeito ao ponto de conexão da PCH em Enxu, autorizado pela SCG em 16 do 7 de 14, por meio do despacho 2.677, para alterar a instalação de transmissão de interesse restrito da PCH em Enxu, ficando atendido ao item B do ofício nº 92 do MME, também parte do pedido da PCH em Enxu. De fato, em correspondência datada em 21 de julho de 14, a empresa informou à SCG que o referido despacho sanou a questão do parecer de relocalização da CCE, permitindo a modelagem da usina. Portanto, foram afastados os óbvios que impediam a CCE aprovar a solicitação de mapeamento dos pontos de conexão da PCH em Enxu. Do exposto, o pedido de medida cautelar resulta prejudicado, restando ainda por apreciar o mérito da solicitação de prorrogação do cronograma da PCH em Enxu, com pedido de excludência de responsabilidade, cuja análise se apresenta nos tópicos a seguir. Em 22 de 2 de 13, após a postergação do cronograma e da data de início do suprimento, a empresa protocolou o pedido de alteração no projeto básico, para solucionar o problema construtivo e acrescentar casa de força complementar, ampliando a potência da usina em 1.200 kW. Em 12 de 8 de 13, por meio do exparto de 2.838, a SGH aprovou o projeto básico revisado. Entretanto, em 26 de 4 de 13, a portaria 132 havia instituído o procedimento a ser adotado nos casos onde tenha sido solicitada alteração de características técnicas de usinas que venderam energia em leilões de energia de reserva. Em 18 de 11 de 13, a nota TEC 865 da SGH sugeriu a revogação do despacho 2.838 e o envio do processo a apreciação do MME, conforme previa a portaria 132, com a recomendação de aprovação das alterações, já avaliadas por meio da nota TEC 720. Em consequência, o despacho 2.838, que aprovou o projeto básico revisado, foi revogado pelo despacho 3.874, 18 de 11 de 13, tendo em vista a indispensável anuência prévia do MME. Em 18 de 11 de 13, o processo da PCH em CHU foi encaminhado ao MME para apreciação por força do artigo 17 da portaria 132, que prevalece até hoje. Em 17 de 13 de 14, a ANEL foi informada de que o MME havia autorizado as alterações técnicas da PCH em CHU, tanto do projeto básico quanto do sistema de transmissão de interesse restitivo, sem implicar na redução de garantia física. E o ponto de conexão ficou definido conforme é aí demonstrado. Em 22 de 8 de 13, a empresa destacou que uma das premissas da revisão do projeto básico foi o aumento da produção de energia, produção energética da usina, representado por sua produtividade média, independente das questões relativas a série de vazões médias mensais no local do aproveitamento. Posteriormente, ao arguir o entendimento firmado à nota TEC 406 da SCG, de que a falta da análise adequada do agenda das condições produtivas da usina e da opção de implantar uma casa de força complementar com vista a ampliar sua potência, a requerente em seu memorial, em 6 de 11 de 14, afirma que o aumento da capacidade instalada da usina, com o aproveitamento energético da vazão remanescente, foi uma consequência da solução encontrada, e não a premissa de projeto. Ainda em sua manifestação de novembro de 14, ao justificar a necessidade de alterar o projeto básico inicial, a empresa alega que a PCH em chuva foi concebida como uma usina de derivação, tendo a casa de força afastada do eixo do barramento, com a conexão por meio de canal de adução. Nesse sentido, as obras se dividem em três frentes. Primeiro, estrutura de barramento. Segundo, canal de adução e dicas de contenção. E terceiro, tomada da água, condutos, casa de força e canal de fuga. Aqui há dois aspectos que merecem registro. Primeiro, a decisão de aumentar a capacidade da usina, sendo ou não premissa da revisão do projeto básico. Não encontra óbvio-se no normativo aplicável, mas recai no campo da lei ordinária ou empresarial, cabendo ao empreendedor a responsabilidade pela alteração do projeto já aprovado, realizado por sua conta e risco. Segundo a alegada inviabilidade técnica do projeto em sua concepção original, sendo importante pontuar que o risco da construção da usina é do gerador, tendo em vista a própria definição legal de PI. É saber que é compete ao PI elaborar os projetos básicos e executivos, assim como a construção da usina, por sua conta e risco. Não cabendo, portanto, alegações por exteriores baseadas em aspectos referentes na adequação ou na exatidão dos estudos e projetos ou no desconhecimento das condições locais do empreendimento, pois tais eventos podem ser caracterizados como riscos inerentes à execução da obra. Todavia, segundo a firma requerente, as atividades de estudos que deram início à obra mostraram a inviabilidade técnica da implantação das estruturas de embarramento e do trecho inicial do canal de adução nos locais previamente sugeridos no estudo do inventário e projetos básicos aprovados, mesmo considerando que, para a liberação do projeto básico inicial, foram realizadas diversas investigações geológicas e geotécnicas. Alega que a inviabilidade técnica da implantação decorreu do fato de no sítio do empreendimento predominar uma fundação em arenito extremamente frágil, com condições mais críticas do que as usinas de montante, a PCH Jararaca e a Jusante Baruito. Como base em tais argumentos, a Enxu Geradora concluiu que a alteração do projeto básico tratava de fato inevitável, cujos efeitos não puderam ser evitados, e que, por si só, justificaria postergar o cronograma por constituir de força maior. Entretanto, a empresa não associou o atraso de tal evento, pois apontou como causa da demora a revogação do despacho de 2.838,13, que havia aprovado o projeto básico revisado em 12 de 8 de 13. Para fundamentar seu pleito, a empresa afirma que, com a revogação, a ANEL desprezou todo o prazo de análise do projeto de 269 dias, compreendida entre a data do protocolo do pleito de pedido de alteração do projeto de 22 de 2 de 13 e a data que foi revogada o despacho em 18 de 11 de 13. No entender da requerente, a revogação da aprovação do projeto básico comprometeu a conclusão do projeto executivo, fato que impediu o avanço da obra, além de acarretar atraso na emissão da DUP, na modelagem da CCE e na emissão do parecer de acesso, aspecto já apreciado no item 2.3 desse voto, quando a análise da medida cautelar. Amparada em tais alegações, a empresa requeriu nova prossegação da data do início de operação comercial e do suprimento. De plano, refuta-se por imprópria afirmativa de que a ANEL, ao revogar o despacho de 2838, desprezou todo o prazo de análise do projeto de 269 dias, que o processo de tramitação para aprovação das alterações do projeto básico teve que ser reiniciado em razão do envio à aprovação do MME por força da portaria 132. O envio dos autos ao MME não agregou incerteza excessiva ou risco significativo, a ponto do empreendedor registrar no relatório de acompanhamento da PCH em chuva em fevereiro de 2014, que o cantor seria parcialmente deslobibilizado e as obras paralelizadas, exceto aquelas necessárias à solução de imprezibilidade das chuvas que ocorreram no local, tendo em vista a não aprovação do projeto básico revisado. Diante da desproporcionalidade entre a causa e efeito, buscou-se informações complementares no processo de acompanhamento da implantação da PCH em chuva. Da leitura nos relatórios de acompanhamento, resulta evidente impossibilidade de acolher o pedido de excludente de responsabilidade, uma vez que os fatos constando no relatório de acompanhamento em chuva se contrapõem aos argumentos apresentados pela regerente. E no quadro a seguir, ele mostra cada relatório de acompanhamento dos meses e diz o que está acontecendo na frente. Então, nesses dois primeiros, no relatório de junho e de agosto de 2013, a conclusão é que algumas etapas estão atrasadas em relação ao cronograma aprovado e o consórcio construtor está acelerando essas etapas para evitar atraso na entrada de operação. Em outubro, está acompanhando o cronograma aprovado pela ANEL. Então, é o projeto básico revisado e está acompanhando. Nos relatórios de novembro e dezembro, é a mesma constatação. No relatório de janeiro de 2014, e aí aparece que ele está atrasado em relação ao cronograma, que ele cita que teve uma tromba d'água e isso fez com que tivesse danos causados em peças. E no de fevereiro também ele não informou qual seria... E também no de abril não informou se estava atrasado ou já tinha recuperado. Até agosto de 2013, no mês da publicação do disparo de 2838, que aprovou o projeto básico revisado, a requerente registrou a ocorrência de atraso em algumas etapas em relação ao cronograma e que o consórcio construtor estaria acelerando, conforme eu disse. E do cronograma de implantação, constata-se que as obras estavam atrasadas mesmo após a alteração do cronograma pela ANEL e antes da revogação do disparo de 2838, que ocorreu em 2018. A exemplo do início de montagem eletromecânica que estava previsto em 1º de março de 13 só veio ocorrer em 1º de 10 de 13, ou seja, 215 dias depois. E no último trimestre de 13, a empresa informou que o cronograma da obra estava acompanhando o cronograma aprovado pela ANEL. E abruptamente, conforme eu relatei antes, contrastando com as informações anteriores, em janeiro de 14, a empresa noticiou que o cronograma estava atrasado registrando previsão para entrar em operação já em 20 de julho de 14, na primeira usina, e em 30 de agosto de 14, da segunda usina, o que não se concretizou. Coincidentemente, notificou a ocorrência em 23 de 12, 13, de uma tromba d'água que afetou a obra, vindo a inundar a casa de força, ficando equipamentos montados submersos. O que o fabricante iniciou a desmontar de equipamentos em 1º, em janeiro de 14, para avaliação dos dados causados nas peças. Turbina, distribuidor, mancal. Via de regra, eventos dessa natureza acarretam atraso. Todavia, a requerente não atribuiu ao tal fato qualquer efeito ou rebatimento do cronograma. A proposta não consta nos autos qualquer menção ao ocorrente do dia 23 de 12 e 13, e que a obra foi atingida por uma tromba d'água de volume expressivo, conforme citado no relatório de acompanhamento de janeiro de 14. E mais, no relatório de acompanhamento de abril de 14, a empresa registrou que, em 9 de março, a segunda inundação atingiu a casa de força, em que as unidades ficaram submersas. Ainda assim, a empresa atribuiu ao atraso a conta da não aprovação do projeto básico revisado que ocorreu em maio de 14, por meio do despacho de 1.369. Mais uma vez, a requerente não imputou a esse evento qualquer reflexo e rebatimento do cronograma. Assim como não há nos autos qualquer alusão aos efeitos das inundações, não há demonstrações convincendo o nexo da causada entre a revogação do despacho e o atraso da obra. Ao contrário, constata-se que o atraso não guarda com relação com a revogação. Vejamos. O pedido de 28 de 3 de março, a requerente solicitou que o início da operação comercial da primeira e segunda unidade de gerador fosse postergado em cinco meses, contado a data de formalização da aprovação do projeto básico pelo MME, que ocorreu em 17 de março de 14. Considerando que o despacho 1.369, que aprovou o projeto básico revisado, foi publicado em 6 de maio de 14, e utilizando tal data como referência, por ser mais favorável à requerente, tem-se que as unidades deveriam ter entrado em operação em 25 de 12 de 14, o que não ocorreu. Em 14 de 10 de 14, na contestação, anota até 406, a requerente solicitou o estabelecimento de data de operação comercial da usina em 5 de 12 de 14, o que não ocorreu. No memorial técnico de 6 de 11 de 14, a requerente solicitou a alteração da data de início de operação da PCH em chuva em prazo não inferior a 269 dias, na hipótese de acolhimento desse pleito, adotando-se como referência as datas de operação comercial previstas na resolução autorizativa 3.625 de 12, tem-se a unidade, deveriam ter entrado em operação em 25 de 12 de 14, e 24 de 3 de 15, respectivamente. No caso, a primeira unidade tal não ocorreu, sendo provável que a segunda unidade também não cumpra essa data. Registra-se que a usina está comprometida com o CER desde 27 de 14 de 14, porém, a essa altura ainda não entrou em operação comercial, segundo o acompanhamento das pequenas centrais de idade elétrica em janeiro de 15, realizada pela SFG, com previsão para início de operação comercial da PCH em chuva, com a data de 15 de 2 de 15, porém, a informação mais recente da SFG sinaliza a data de 30 de 4 de 15, com provisão de entrada comercial da usina, conforme o quadro abaixo. O despacho 3.875, que revogou o despacho 2.838 de 13, é de 18 de 11 de 13, enquanto a solicitação de prorrogação de cronograma da PCH em chuva, com o pedido excludente de responsabilidade, é de 28 de 13 de 14. Ora, no relatório de acompanhamento da obra de dezembro de 13, a empresa, além de informar que a obra estava em acompanhamento o cronograma aprovado e registrou como previsão as seguintes datas de operação comercial das unidades geradoras. O ato legal era, no primeiro caso, março de 14, previsão 20 do 4 de 14, no segundo, primeiro de junho de 14, previsão 30 de maio de 14. Sem revogação do disparo de 1838, que ocorreu em novembro de 13 e em dezembro de 13, a empresa informou que o andamento da obra estava acompanhando o cronograma aprovado. Como justificar, o pleito formulado em 28 de 13 e postergar a operação comercial de em cinco meses. Não é razoável. Nas suas alegações, em 28 de 13 e 14, para justificar o pleito, a requerente ressaltou que o MME também poderia realizar questionamentos em relação ao projeto, inclusive solicitando ajuste. Trata-se de mera suposição, pois em 17 de março de 14, o MME já havia aprovado as alterações técnicas, com base nos termos da nota técnica 720, conforme era de se prever. Não há como acolher o pedido formulado em 28 de 13 e 14, e requerer, que requer a postergação de início de operação comercial das unidades geradoras em cinco meses, contada a dada aprovação formal do projeto básico pelo MME. Se, por hipótese, a ANEL estivesse anuindo como tal pedido, as unidades geradoras deveriam ter entrado na operação em 6 de 10 de 14, o que não ocorreu. Também não merece acolhimento o pedido formulado pela empresa em 6 de 11 de 14, requerendo a alteração da dada de início de operação comercial da PCH em chum, em prazo não inferior a 269 dias, compreendido entre a data que foi protocolada o pedido de alteração do projeto básico em fevereiro de 13 e a data que foi publicada, o despacho de 3.874, em novembro de 13, o qual revogou o despacho de 1838 sob a alegação de que esse atraso não pode ser imputável a enxur geradora. Não é plausível o argumento de que a ANEL desprezou todo o prazo de análise do projeto de 269 dias, pois o envio dos autos ao MME não trouxe prejuízo ao andamento das obras, tratando-se de procedimento de natureza processual, pois com a portaria 132 de competência de autorizar as modificações de características técnicas é do MME. Nesse sentido, vale esclarecer que o agente se sujeita à legislação superveniente e complementar, inclusive estabelecida após a autorização. Ademais, a SGH, por meio de nota técnica 865, recomendou ao MME a aprovação das alterações técnicas solicitadas, já avaliadas por meio da nota técnica 720. Tal fato era do conhecimento da empresa ou deveria ser, pois tais documentos constam dos autos, portanto, em procedente o alegado atrás de 269 dias. Ou seja, não foi feita nenhuma nova análise, apenas pegou e falou, olha, está em condições de ser aprovado, sem problema nenhum. Como já mencionado, em 28 de março de 2014, alegando-a que a pendência da aprovação do projeto básico comprometia as etapas fundamentais à conclusão do projeto, a exemplo do projeto executivo, a enxuge geradora requeriu nova alteração do cronograma e do SER em reconhecimento de excludentes e responsabilidade pelo atraso. A nota técnico 406 da ECG recomendou o indeferimento do pedido de excludentes e responsabilidade pelo atraso da implantação da PCH em CHU, mantendo inalterado o cronograma de implantação e a data de início do suprimento prevista no respectivo SER. Logo, a análise precedente fundada nas informações do acompanhamento da obra converge com o entendimento da área técnica. E, de acordo com a nota técnica, ao optar por alterar o projeto, já aprovado e comprometido com as obrigações decorrentes do SER de 131 de 2010, o agente assumiu o risco associado a tal decisão. Dada a natureza jurídica do PI, como definido no artigo 11 da lei 974, cabe ao empreendedor por sua conta e risco ponderar os riscos associados à estratégia de implantação do projeto de produção e comercialização de energia. A área pondera que o edital e o SER não fixam um passo para análise dos pedidos e alterações de características técnicas, ficando implícito que o mesmo ocorre por conta e risco do agente. Avalie ainda que não é próprio alocar ao consumidor um risco que foi assumido pelo gerador a despeito da competência para análise do pedido de SER da ANEL ou do MME, dado que o edital e o SER não transferem esse risco ao consumidor. Segundo a área, não obstante a revisão do projeto base ter sido solicitada por conta e risco do gerador, a revogação do despacho e do envio do processo ao MME não impediu o andamento das obras, destacando que os relatórios de acompanhamento da obra demonstram que as obras não pararam durante o período de quase quatro meses entre a data de revogação do despacho que aprovou a revisão do projeto básico e a data de finalização da análise pelo MME. O fato de a empresa ter continuado as obras durante esse período não evidencia nexo de causalidade que justifica o atraso do cronograma. A requerente contesta tal argumento afirmando que a ECG nega que seu esforço para minimizar os atrasos no cronograma decorrendo de mudanças ilegais no rito do processo como se a construção de uma usina fosse realizada exclusivamente em etapas sequenciais esquecendo-se que várias frentes de obras podem ser executadas ao mesmo tempo embora em alguma delas isso não seja o ideal pois aumenta os custos totais. Ora a alegada diligência mediante o esforço para minimizar os atrasos do cronograma é do seu próprio interesse cabindo reafirmar que o agente sujeita a legislação superviviente e complementar inclusive estabelecida após a otorga da autorização. Em sua correspondência de 28 de março de 14 endereçada a SCG e SFG a empresa informou que embora ainda pendente de conclusão é importante salientar que a enxugeadora mesmo sem o projeto executivo concluído tenha avançado com as obras na medida do possível por sua conta e risco de modo a mitigar os efeitos de atraso da aprovação do projeto básico acarreterá como é possível verificar nos relatórios de acompanhamento do projeto enviado periodicamente a ANEL. Mais adiante na mesma correspondência a empresa afirmou que as obras que ressaltam estão sendo conduzidas por conta e risco da enxugo com base no projeto básico alterado embora ainda não oficialmente aprovado com vista a mitigar os efeitos de atraso do processo de aprovação do referido documento técnico até o presente momento o MME não emitiu qualquer decisão a respeito da questão a despeito da pendência a empresa informou ter executado as obras por sua conta e risco com base no projeto básico alterado e sem a conclusão do projeto executivo de modo a mitigar os efeitos da falta de aprovação do projeto básico provavelmente na expectativa da obtenção de decisão favorável à alteração do projeto básico que acabou por confirmar com a aprovação das alterações em 17 de março de 14 fato que evidencia o baixo risco e impacto da questionada revulgação como se vê a própria requerente admite a inexistência de entrave ao afirmar que continuou a executar as obras com base no projeto básico alterando alterado do projeto básico alterado e sem a conclusão do projeto executivo no entanto protocolou o pedido de postergação do cronograma da PCH em CHU acompanhado de pedido excludendo responsabilidade em decorrência do atraso do cronograma conquanto a empresa afirme que apesar de seus esforços a revogação da aprovação do projeto básico afetou a conclusão do projeto executivo impedindo o avanço da obra os relatórios de acompanhamento apresentados pela empresa apontam que as obras não foram paralisadas no período entre a data de revogação do despacho que aprovou a revisão do projeto básico e a data da análise final do MME tal fato afasta eventual nexo de causalidade que justifica o atraso do cronograma a empresa alega em razão da não aprovação do projeto básico a declaração de utilidade pública referente às margens esquerda do rio necessária ao desmatamento e a barrar de terra dessa área bem como ao enchimento do reservatório pode ter problemas considerando que somente por meio de novo projeto básico é que se terá acesso às coordenadas e referências exatas nos eixos do barramento e a casa de força auxiliar a respeito dessa alegação e registro que o pedido de emissão de duplo ocorreu em 7 do 10 de 3 25 meses após a época do pedido do despacho que aprovou o projeto básico referido da PCH ainda não havia sido divulgado o que ocorreu em 18 de 11 de 13 na solicitação de dupe a interessada relatou que havia adquirido uma área de 395 hectares aproximadamente referente ao arranjo original restando adquirir pouco mais de 200 hectares em função da alteração do projeto básico e no quadro resumo do levantamento a situação das áreas do objeto da dupe a empresa apontou que havia adquirido 64% das áreas e que 36% estavam em negociação o que denota que os proprietários admitiam a venda restando as partes de ajustar o valor ou a forma de pagamento em 29 de 11 de 13 a SCG solicitou complementação do documento necessário emissão de dupe contudo a ausência da manifestação da empresa em 11 de 2 de 14 o requerimento foi arquivado em 11 de 4 de 14 a empresa encaminhou os documentos requeridos com base na informações prestadas em 3 de junho de 13 a SCG após a análise da procuradoria geral encaminhou o processo da deliberação do colegiado resultando na aprovação da resolução em 24 de junho de 14 dos fatos apresentados conclui-se que a revogação do disparo em 1838 de 13 a porque aprovou a revisão do projeto do projeto do projeto da PCI não trouxe impacto na instrução e aprovação do pedido de dupe quanto as considerações finais do ponto de vista comercial então sem destacou que a energia gerada pelos vendedores no leilão de reserva é liquidada no mercado de curto prazo ao PLD em nome dos agentes de consumo no atual cenário o PLD supera em muitos encargos para custear aquisição dessa energia que é pago pelos consumidores assim o atraso na geração de qualquer usina afeta negativamente o balanço financeiro da energia de reserva hoje favorável aos consumidores na mesma linha a energia de reserva constitui geração adicional sim e faz parte dos recursos utilizados nos modelos de formação de preço reduzindo os custos marginal de operação do sistema interligado portanto o atraso do início de geração dessa usina já impacta a formação de preço no mercado de curto prazo independente de haver razões para isso reconhecidas ou não pela ANEL no caso a postergação pretendida pela gente se aceita afetaria negativamente também as partes compradoras do leilão de energia de reserva em que a IPCH enxurra sagrou-se vendedora por fim a CEM destaca que em regra não havendo excludente responsabilidade o prazo de suprimento de todos os contratos deve ser mantido e moda não afetar as partes contratantes tem sido recorrente a solicitação de excludente por conta de alteração de características técnicas todavia registre a recente evolução das decisões da agência contra os pedidos excludentes de responsabilidade a exemplo da apreciação do pedido de alteração do cronograma de implantação e o início do suprimento prevido no CCR da UTA Maranhão 3 naquela deliberação o relator destacou que embora otorgado de geração não tenha o incentivo para retardar o cronograma e nem o início do suprimento de seus contratos de comercialização algumas decisões da NEL firmaram a percepção de que na hipótese de atraso o empreendedor terá sua responsabilidade eximida ainda que não haja a comprovação de causalidade entre os eventos suscitados e os atrasos incluídos e mais que se tratava de direito que uma vez invocado limitaria inclusive a possibilidade de ANEL conferir tratamento diferenciado a matéria sob pena de ofensa segurança jurídica e isonomia conforme alertou o relator no caso da UTA Maranhão 3 posteriormente àquela decisão em deferir o pedido excludente de responsabilidade com vista alteração de cronogramas e implantação e de início do suprimento de aéolica primavera cristal e São Judas o relator explicitou a relevante alteração na jurisprudência do colegiário quanto à extensão e a profundidade a serem explicadas quanto à da análise de excludentes responsabilidades não bastando presumir o nexo de causalidade que deverá ser comprovado pelo agente verificado pela agência no caso do exame dos autos presentes de processo bem como daquele que cuida do acompanhamento da implantação do empreendimento como eu citei lá atrás não se extrai elementos de convicção quanto à suposta relação de causa e efeito entre os fatos descritos pela requerente e a possível alteração das condições efetivas do cronograma da obra capaz de motivar o reconhecimento excludente de responsabilidade assim com base nas avaliações apresentadas ao longo desse voto diante da inexistência de comprovação fática de nexo de causalidade entre os eventos suscitados e os atrasos incorridos acompanho a recomendação da nota até 406 da ECG de indiferimento do pedido excludente de responsabilidade pela atraso da implantação da PCH em CHU mantendo inalterado o cronograma de implantação e a dada de início de suprimento previsto no respectivo SER e por último diante da aprovação da alteração das características técnicas da PCH em CHU pela MME e pela aprovação do projeto básico revisado por meio do espaço 1369 há necessidade de publicação de resolução alterando a potência da usina de 20.600 kW para 21.800 kW com a implantação da casa de força auxiliar de 1.200 kW como tal solicitado pela requerente em 6.11.14 do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela voto primeiro por conhecer do pedido de medida cautelar de interesse da INCHU geradora comercializadora de energia elétrica formulada em favor da PCH INCHU para não mérito negar de provimento diante da deliberação quanto ao pedido de prorrogação do cronograma da PCH INCHU com o pedido excludente de responsabilidade da superação dos alegados óbvios que ensejaram o pedido 2. Indeferir o pedido de alteração da data de início de operação comercial da PCH INCHU previsto na resolução autorizativa 3.625 de 12 3. Indeferir o pedido de postergação da data de início e fim do suprimento previsto no contrato de energia de reserva 131 de 2010 mantida a data de início de suprimento em 27 de 4 de 14 sem alteração do prazo de vigência contratual e 4. Expedir a resolução autorizativa nos meses da minuta anexa com visto instalada PCH INCHU de 21.600 kW para 21.800 kW com implantação de casa de força auxiliar de 1.200 kW é o voto em discussão em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama a decisão da auditoria pela aprovação do dispositivo conforme lido pelo diretor relator próximo item